O que é o Jiu Jitsu? O que é o Jiu Jitsu? O foco meu mesmo agora está sendo o MMA, já luto Jiu Jitsu há alguns anos e minha intenção sempre foi o MMA e agora vou estar concretizando um sonho meu, vou estar lutando agora dia 4, um evento que vai ser realizado em Sorocaba. Vai ser um evento profissional e um evento amador também. Qual o nome do evento? O evento é um evento da confederação da Kyokushin Kaikang. Como é que você está achando aqui desse campeonato do brasileiro? Você está achando ele bem organizado, mal organizado? A organização dele como é que está? Não, a organização do evento está muito boa, o pessoal está de parabéns. Algum agradecimento? Bem, agradeço a todos aqueles que me ajudaram a estar aqui hoje em dia, meus familiares, meus professores, todos aqueles que incentivaram eu estar onde estou hoje em dia. É certo, caralho, obrigado, Ralado. Obrigado. Parabéns, e aí vamos continuar acompanhando as suas lutas e quem sabe até lá na sua estreia do MMA. Ok, obrigado. É isso aí gente, mais um lutador aqui no campeonato brasileiro de Jiu Jitsu esportivo no Ibirapuera em São Paulo. Obrigado. 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 O que é isso?